Opa pessoal, tudo bom? Então, no vídeo de hoje, eu e meu amigo Lipão vamos tentar descer a maior montanha do Descenders com uma bike. Esse desafio vai ser muito perigoso e eu sei que vocês gostam do perigo. Então, se você quer ver esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Fala guys, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui em mais um vídeo de Descenders. Olha o Lipão no grau, tá se achando, né? Tô pagando de gatão aqui, Scorpion. E é o seguinte, guys, estamos aqui agora em um mapa de montanha. Lipão, você acha esse mapa que vai ser difícil? Nossa, eu acho que vai. E, mano, parece que é tudo em HD lá no fundo do mapa. Tá vendo? Você deu uma foto que o maluco colocou, velho. Parece que, na real, isso aqui dá a impressão que a gente é minúsculo. Nossa, que legal. Mano, tem muita coisa. Scorpion tá, tipo, no meio da floresta com rampa, ride, o que mais? E morte. Vamos fazer o seguinte, vamos descer por aqui. Então, vai na frente, Lipão. Tem que eu vou na frente aqui, ó. Vai, vai na frente, eu vou atrás e vou te gravar. Vamos ver os caminhos aqui. Agora a gente vem aqui. Agora a gente passa e paga de gatão aqui. Bravo. Paguei de gatão, Lipão. Eu paguei de gatão. Aqui, a gente salva o checkpoint, salva o checkpoint. Salvei o check. Vamos ver o que tem aqui, uma casa mal-assombrada? Uma casa... Eita, não é que é mesmo? Cara, uma casa mal-assombrada, velho. Uma casa mal-assombrada. Olha os móveis, Lipão. Eles são transparentes. Eita! Isso daí tá meio estranho, mano. Será que tem algo secreto aqui, mano? A gente passa, a gente passa dentro do negócio. Olha o tamanho dessa cadeira ali. Você viu o tamanho da cadeira, velho? O que que é? Eu acho que não é que as coisas vão grandes. A gente que é pequeno, velho. A cadeira é gigante. É do Illuminati. Tá, vamos voltar. Esquece a casa mal-assombrada. Tá, deixa que eu vou aqui na frente, então. Vai, vai na frente aí, Lipão. Essa parte, será que vai ser da hora, velho? O que será que tem aqui? Caramba. Cara, é tudo meio mal-assombrado, né? Tudo mal-assombrado. Parece que é um mapa mal-assombrado. Olha. Ai, 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 ai. Uhul! Uou! Cai aqui. Nossa senhora, hein? Terminamos. Terminamos. Um mapa assombrado pequeno, né? É. Será que não tem outro caminho? Vem aqui, ó. Tem o caminho pela esquerda que eu fiz. Ah, mas ele leva pro mesmo lugar, mano. Tô chegando. É, já fiz. E já fez o quê? Ele leva pro mesmo lugar. Hum, gostei do mapa, mas... Pequeno. Vamos fazer um outro? Vamos, Scorpion. Bora. Vamos lá, então, guys. Estamos agora no desafio da criança. Na real, o sonho de criança. Lipão, olha como é que começa, mano. Nossa, a gente pula muito alto, Scorpion. Ó, você tem que pular e deixar a bike fazer o trabalho dela aqui. Calma aí. Você só pula? Ó, só pula e fica reto pra você cair bonitinho, cara. Tá. Eu tô aqui, Scorpion, esperando, ó. Calma, tem que pular certinho, velho. Eu venho aqui, ó. A galera vai... Eita. Ó, a galera vai ver, talvez, mano. Aqui, ó. Ai, cacido. Não tô conseguindo fazer essa parte, não, Lipão. Também não. Hoje a gente pode testar vários mapas. O que você acha, Scorpion? Pode, né? Vamos ver isso aqui. Ó, veio pra frente aqui. O problema é que tem que começar com velocidade. Se você não conseguir começar com velocidade, você não faz o resto, cara. Você não faz, né? Ah, não. Faz sim, faz sim. Tô de boa. Tô na parte da Red Bull. Passei. Vou salvar o check aqui na frente. Salva o checkpoint aí, então. Vamos ver. Eu quero ver as manobras que vai dar pra dar nesse mapa. Ó, aqui na frente dá pra mandar o rotifrio. Mano, tem tipo um mirante ali, velho. Aqui, ó. Pera aí. Onde é? Aqui, ó. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Deixa eu voltar aí, eu voltei. Pera aí. Tô indo aí. Ô, mano do céu. O que? O desafio do palitinho. Deixa eu ver. O desafio do palitinho, Lipão. Mano, cuidado pra não cair, velho. Cara, que da hora, velho. Eu tô profício. Eu vou fazer isso aqui no grau. Tu vem aqui, ó. Grabo. Terminou? Não, não terminou, não. A gente tem que voltar agora, velho. Ó, ó, ó. Eu vou te atrapalhar. Ai! Você caiu, mano. Você tem que mandar o grau, Lipão. Calma. Eu vou te encontrar aqui, mano, então. Não, você vai me atrapalhar assim, mano. Ai, caí, velho. Calma. Tô indo, tô chegando. Uh! Passei. Hot flail. O hot flail. Calma, o desafio é tentar ir e voltar, pode ser? Tá. E eu já fui. Tá, vou voltar agora. Podia fazer uma competição pra ver quem chega antes. Agora? É, pode ser. Então calma aí, vamos lá. Vê aqui. Alinha aí. Quando eu falar já, a gente vai? É, quando você falar já, a gente vai. 3, 2, 1 e... Já! Ai! Ai, Lipão. Vou fazer rapidão, mano. Lipão, tu é muito profissa no palitinho. Ah, o palitinho é nóis. Ai, mano. Nossa, legal esse desafio, cara. Cheguei. Pronto. E agora? A gente vai pra onde, mano? Ai, tem que vir aqui, pular tipo numa montanha aqui, ó. Tô chegando aí. Beleza, passei pro outro lado. Então, eu não sei o que eu faço nessa parte aqui agora. Então, aqui, mano, a gente pode descer aqui, não pode? Pode, eu desci. Agora a gente vai pra onde? Tem tipo umas dunas. Eu acho que é isso aqui. É, é isso daqui, ó. É, mas eu acho que não é o foco. Vamos fazer o seguinte, mais um mapa, bora. Mais um mapa, bora lá. Olha que da hora isso aqui. Tem até intro mapa, Lipão. Sim, mano, eu vi isso. Você mostrou pra galera, eu vou mostrar depois. Tô mostrando aqui, ó. You can press one or keyboard to access the map. Eu entendi o que ele quis dizer, mas é isso. Ah, aperta um, Lipão. Um do seu keyboard. Caramba, todo mapa, velho. Isso aqui é o quê? É só o mapa e tal? Tem como dar teletransporte? Então, eu acho que é só o mapa, velho. Já tá ótimo, né, gente? Não se perde. Cara, que bagulho absurdo, velho. Nossa, que absurdo, Scorpion. Vamos começar por aqui, Scorpion. Nossa, vem aqui, ó. Vem aqui, eu tô com você. Aqui, ó. Vamos começar por onde? Eu não sei, mano. É gigante o mapa? Vamos começar por aqui, ó. Calma, mas a gente pode escolher... Eu acho que a gente pode escolher até a tempestade. Tipo, umas paradas assim, velho. O clima. Vem pro estado da direita aqui, ó. Você tá me vendo? Então, eu queria começar por aí também. Então, vem. Vem aqui. Vai na frente. Vai na frente que eu vou atrás. Dá-lhe. É você na minha frente? Sou eu. Ver e azul. Nossa, que coisa linda, velho. Nossa, que... Salva check, hein, mano. Tô salvando. Nossa, que mapa bem feito, mano. Caraca, como é que a gente não conhece esse mapa, Lipão? Nossa, esse mapa que matou a pau, velho. Tá, esse aqui vai ter muita coisa pra te fazer. Que da hora, moleque. Calma, vamos por cima. Tem que ter ditado, mano. Tá nada. Tá nada. Tá nada, quebrei. Tá nada. Tu quebrou tudo, velho. Olha isso. Lip of death. Nossa. Eita. Mano, a gente... Lembra que a gente já... Ai, cara. A gente já fez uma parte assim, velho. Lembra que a gente já foi nesse mapa, só que... Mas eles atualizaram, mano. Lembra que a gente fez o mapa da construção, né, velho? Aham. Só que... Eu lembro que tava meio... Sim. Olha como é que tá agora, Lipão. Faz todo sentido. A gente já tinha feito esse mapa antigamente. A gente já... Por isso que a gente não queria fazer. Ah, moleque. Agora tá atualizado, viu? Bem mais top, velho. Tá, essa aqui da construção eu já fiz. Deixa a gente tentar um outro. Então, eu tô tentando encaixar na rampa. Eu também tô. Uh! Onde a gente tem que encaixar, na real? Boa, encaixei. Onde tem que encaixar, Lipão? Então, não sei. Eu não tava conseguindo enxergar essa primeira rampa aqui. Então, mas depois dela. Tem que aonde? Então, depois dela... Tem que morrer, eu acho. É, morrer eu acho, velho. Vamos fazer o seguinte, Lipão. Vamos procurar a parte de neve do mapa? Vamos, que eu acho que tem... Ah, consegui passar, Scorpion. Pronto, você foi? Tipo, foi na cagada. Dei um kick numa outra coisa. Ah, tá. Então esquece. Vamos voltar tudo? Não, não, não. 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 Ou sim. Ou são vários caminhos pra vários lugares. Vamos voltar, Scorpion, tudo? Vamos. Tá, vamos voltar. Lipão falou, tá falado. Ah, aqui, ó. Eu acho que a parte de neve é aqui, Lipão. Tá vendo? Ah, zinite pack. Ai, você me derrubou. Ai, é o elevador. É o elevador, Lipão. Tchau, Lipão. Eu fui, desculpa, mano. Eu te abandonei. É um elevador, cara. Eu não sei. O elevador desceu e eu fui. Caraca, a parte de neve. Que mapa top. Vem, Lipão. É um elevador de... Amarelo, né? É amarelão, aham. Tem como eu subir em cima do elevador. Que da hora. Eu tô andando em cima do elevador, mano. Andando de bike em cima do elevador, Lipão. Ó, tô chegando, hein. Eu acho que você tá junto comigo aqui. É, não. Eu tô aqui em cima já. Mano, olha isso, Scorpion. Lipãozera. Tá frio pra caramba, moleque. Tá frio, mano. Tá frio, velho. Tá, a gente vai pra qual lado? Direita, esquerda. Ó, tá a plaquinha. Vou reto. Tá, tô atrás de você. Ih, acho que morreu. Apreventei o mapa aqui na esquerda, ó. Vem aqui. Esquerda? Tá, ok. Aqui, ó. Tem aqui na esquerda. Nossa, e esse lago aqui é o quê? Então, é um lago congelado, mano. Tá gelado. Tá. Avalanche, Lipão. Avalanche de bicicleta? Será que vai ter um avalanche mesmo? Deixa eu ver. Eu tô descendo. Tá descendo? Nossa, 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 nossa. Tem uma pista de gelo. Nossa. Nossa. Calma. Qual é o caminho certo pra não morrer? Meu Deus do céu, velho. É muito avalanche. Opa, eu fui por um caminho aqui e não morri. Com qual caminho que você foi? Ai, a galera viu. Mano, é... Ah, não fui por esse lado, não. Fui por outro caminho, Scorpion. Tá, volta aqui. Lembra de não salvar o check, tá? Salvou. Tovei. Calma, eu tô descendo pela direita aqui, mano. É muito rápido, cara. Não tem como sobreviver isso. Pela direita? Tu tá me vendo? Não. Nossa. Nossa. Basicamente, é tipo uma queda livre muito louca. É, não tem. Isso aqui é pra morrer. É. Isso aqui é igual, tipo, aquelas fases que a gente faz no steep, lembra? É, lembra que a gente descia com tudo e dane-se. A gente descia de snowboard, hoje eu vim de snowboard. Aham. Calma. Ah, vim pra um lugar legal agora. Ai, mas eu caí. Você foi por onde? Não sei, mano. Tinha umas madeiras e uma rampinha de madeira. Ó, segue aqui. Isso aqui é o quê? Ó, tô aí, tô aí contigo. Ó, essa parte de gelo. Dei que cuidar aqui. A bike desliza muito. Caiu? Cai. E agora? Ai, é igual o steep mesmo, véi. É igual o steep, mano. Calma, eu quero chegar lá embaixo, véi. Eu não deslizei. Tive que fazer a mesma tática que você. Qual? E freando. Ah, tá. Beleza. Cheguei lá embaixo, Lipão. Ai. Uh, esse caminho aqui da... Volta aqui, volta aqui. Tem um caminho ali bem da hora. Eu não vi se tem continuação daí. É o caminho da direita que tem uma continuação. Tá. Ai, quase que eu consegui fazer, véi. Tá, passei. Passei. Passei, 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 Lipão. Salvo o check, salvo o check. Não, não vou salvar o check, não. Quero ver o resto ali. Nossa, a gente veio pra uma parte de... De árvore, de floresta. Que aleatório, Lipão. Não salvo o check, tá? Tá, mas tem que cuidar pra não cair. É, então, eu tô fazendo isso daí. Tô cuidando muito pra não cair. Meu, a gente acabou de sair da... Da neve e veio pra floresta do nada. Nossa, esse mapa aqui sim que é mal assombrado, velho. Cara, eu nunca tinha visto esse mapa na minha vida, mano. Agora eu tô no deserto, Lipão. Mano, o mapa de três dimensões. Tipo, três biomas. Sabe aquele mapa cânion que a gente tinha feito uma vez? Sim. É muito parecido com isso aqui. Tá, até agora eu não caí, mano. Vou vivo. Deve ter salvado o check, mano. Não, não, fica aí, fica aí. Eu vou voltar, vou voltar tudo isso daí ainda. Eu vou voltar aqui, eu quero fazer aquele outro caminho da parte de neve, sabe? Cada vídeo vai fazer um bioma, galera. Vai ter três vídeos ainda desse mapa. Hoje a gente vai focar no bioma de neve. Vem aqui pro começo, Lipão. Aquela que a gente tinha tentado fazer logo de cara, tá? Voltar tudo desde o começo? Não, não. Aquela parte lá que a gente tava. Lembra que a gente tentou cair? Que você caiu e tal? Hum, tô voltando aqui. A primeira rampa que a gente fez quando a gente vem pra parte de neve. Eu tô aqui. Então, Scorpion, tá tudo. Ai, mano, tem tudo. Ó, galera, essa partezinha da floresta é o brabo, é o Brian. É o Brian. Mano, tem umas partes aqui muito fantásticas, velho. Pega o elevador de novo aí, vem com nós. Pegou o elevador, pegou o elevador. Tem umas partes que parecem a parte do canyon mesmo, velho. Pois é, eu tô ligado. Muito top, pegou o elevadorzinho aqui. Esperar chegar. Eu cheguei numa parte que eu não sei pra onde eu tenho que ir, Lipão. Eu sei lá pra onde eu vou, guys. Ah, manjei, manjei, manjei. Tem que ficar pulando pelas pedras aqui, velho. Muito louco. Muito louco mesmo. Ó, Scorpion, chega aqui na neve, hein, mano. Olha, Lipão, sobe aqui na pedra. Sobe aqui, vai indo comigo. Subi na pedra aqui. Vai subindo, olha, essa parte. Salva cheque aí, salva cheque. Ih, não salvei. Boa. Calma, calma. Eu tenho essa cheque ali em cima. Nossa, que louco, velho. Então, a gente tem que descer ali, velho. No pico da montanha, mano. No pico de Himalaia, fala tu. Ai, morri. Peraí, mas tá louco também, né, mano? Fazendo o mais difícil possível. Tinha um outro caminho mais fácil, mas eu sabe que esse aqui era mais fácil. Acho que não tem como cair vivo, né? Então. Não sei, velho. Não tem como cair vivo. Ah, não, tem sim. Pela esquerda. Pela esquerda. Direita, né, Raul? Desce pela direita. Nossa, a gente já veio pro outro bioma. Caraca, que da hora, velho. Deixa eu ver. Eu tô aqui embaixo já. Tô tentando cair aqui. Cai pela direita, Lipão. Imagina fazer isso aqui na vida real, que da hora que deve ser. De verdade, mano. Nossa, imagina. Só que a gente tem que ter uma aula antes, né? Várias. E comprar uma bicicleta de 85 mil. É, óbvio, né, mano? Eu tô conseguindo fazer aqui, Lipão. Tá top. Tá, eu tô quase chegando. Beleza. Tem uma parte que você tem que subir umas montanhas, umas rochas e tal. Muito aleatório, velho. Tô tentando, Scorpion, aqui, mano. É uma trilha. Eu tô fazendo uma trilha aqui, cara. Bem diferente. Eu tava falando da bike de 85 mil, galera. Que eu tenho um amigo que ele comprou uma bike de... Eu falei no meu vídeo ou no seu sobre isso? Eu acho que foi no meu, mano. Eu tenho um amigo que comprou uma bike de 85 mil reais, Lipão. Muito caro, né? Mano, foi 80 mil numa bicicleta, velho. Lipão, eu cheguei numa parte muito da hora, velho. Seria legal se você estivesse aqui. Sério mesmo. É que eu não consigo, mano. Tu me jogou num lugar muito louco, Scorpion. Desculpe. Mas, cara, eu cheguei numa parte linda. Uma vista maravilhosa. Maravilhosa. Eu não consegui te ver, mano. Eu tô aqui caindo, velho. Coitado, Lipão. Olha que vista maravilhosa, guys. Eu cheguei no... Como é que é? Barragem? É, barragem. Cheguei numa barragem aqui. Barragem? Top. Aham. Tem como continuar na barragem aqui, descer mais. Cara, o mapa infinito isso aqui. Não acaba. Consegui passar. Vai demorar pra chegar aqui, hein? Top, vai demorar, vai demorar. Nossa, mas que mapa lindo, Scorpion. De verdade, mano. Galera que faz mapa no Descenders. Por favor, façam mais mapas tops como esse e tal. Faça mapas aqui no Descenders. Coloque aí, meu, o mapa dedicado pro Scorpion, pra mim. Véi. Bota Lipão e Scorpion no título aí. A gente jura que vai jogar, se for bom e tal. E vai mandar tanto beijo pra você que, meu Deus do céu. É, demais. Então, ó. Galera que é um pouco mais expert aí no Descenders. Eu não faço ideia de como é que faz mapa aqui, mano. Por favor, faz o mapa que é top. E eu também não faço a mínima ideia. Deve ser difícil, né? Porque é bem difícil de aparecer mapa novo. É, deve ser difícil. Ou não é tão popular. Cara, eu tô fazendo uma trilha enorme aqui, véi. Eu tô em outra vibe já. Mano, não tem final não, véi. É, infinito. O mapa é infinito. Ah, você chegou na barragem, né, mano? Já passei na barragem também. Que louco. Galera, se liga nessa parte ali. Pô, a gente tá em cima de um negócio de trem? Que isso? É, isso daqui é tipo um negócio de trem. Tipo uma ponte, né, mano? Uma ponte, né, mano? Olha que bizarro. Cara, é gigantão. Ó, a gente chegou na caverna. Na caverna não, nas casas da galera. Sabe que vem acampar e tudo mais. Meu, muito louco. Ó, 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 essa parte aqui pra gente subir, tá vendo? Aham. Tá me acompanhando? Salva o check aí pra quando morrer. Se a gente descesse daqui, Lipo, será que dá bom? Ai. Ah, Scorpio, eu precisava salvar o check. Só que você, quando você falou, eu salvou o check e tava caindo, mano. Meu Deus, que legal. Eu desci uma rampa enorme, véi. Já caiu, véi? Já. Eu vou continuar no mapa, Lipo. Se quiser, você me quer. Continua que eu vou tentar te alcançar, mano. Tô acelerando todas aqui. Vai, vai, vai nessa. Ó, ó, Scorpio, mano, parece o mapa do Canyon, velho. É, esse mapa é... E, tipo, não acaba, véi. Tem tanta trilha aqui. Uma trilha leva pra outra, que leva pra outra. Mas, galera, é o seguinte. A gente vai explorar esse mapa bem melhor pra vocês em um outro episódio, tá? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal. Lembra de... Ai, ai, ai. De comentar aí alguns mapas, se vocês conhecerem. E fazer mapa também. E a gente vai, com certeza, jogar todos os biomas que tem nesse aqui. Passa o canal do Mano Lipão. É isso. Falou. E... Tchau, Lipão. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.